Eu vi um post seu no Instagram, você fazendo uma homenagem para o Bacharel, né? Até marcando o filho dele, o filho dele nos acompanha também. Eu queria que você falasse o que esse cara representou para você, porque você fala que ele foi o seu, acho que a grande inspiração ali no seu início de carreira, né? É um cara, eu acho que desses ex-jogadores do Palmeiras, é um dos caras que eu mais queria ter visto, porque, cara, todo mundo fala dele com uma... Cara, ele representava mesmo o Palmeiras, né? Ele era um baita zagueiro, eu não sei como esse cara não pegou seleção, assim, sabe? Acho que ele pegou de base, assim, porque o Wagner, ele era duro, era técnico, era rápido, era bom pelo alto, bom em posicionamento. O Wagner teve uma... O que que aconteceu? Quando eu comecei a ficar no banco, o Wagner era o titular, era o grande zagueiro do Palmeiras, na época. E eu... Eu ficava no banco, assim, a bola estava lá no ataque, eu ficava olhando ele. Tipo o Naves com o Gustavo Gomes hoje. É, igual. Aí eu via, quando a bola voltava, eu via como que ele ganhava de cabeça, o que que ele fazia com o braço, como ele ganha. Ele não perdia uma bola, assim, pelo alto. Além disso, ele protegia os jogadores que estavam subindo, ele ajudava, ele... Ó, tem que pagar, melhorar o salário da rapaziada aí. Ele falava com os diretores, ele realmente não era aquele profissional que te menosprezava, assim, né? Pelo contrário, a gente aparecia lá mesmo sendo da posição dele, né? Ele abraçava, ele dava conselho. Era um líder extraordinário, o Wagner, assim, além de grande zagueiro, né? Então, assim, ele era carismático, ninguém, todo mundo gostava dele, tinha muita amizade com o Luiz Pereira, né? Daí o Luiz Pereira sai e só fica ele. Mas você chega a jogar com ele, né? Ele foi meu grande parceiro, foi meu... Em 87 eu me firmo e ele, pelo Waldemar Carabina, era o treinador, ex-ídolo do Palmeiras também, primeira academia. O seu Waldemar que me firma como titular e o Wagner era o zagueiro. Foi o seu melhor companheiro de zaga? Foi um dos, com certeza, mas eu joguei o 89 inteiro com o Dario Pereira. Pouca gente lembra, né? O Dario é mais identificado com o São Paulo, mas ele jogou o 89 com a gente. É, os dois, assim, os dois. O Dario me ensinou bastante também, mesmo sendo um ano só, a gente aprende com o Dario, né? A gente aprende posicionamento, liderança, postura. Um brinde com o melhor chopp do universo. A Invicta é parceira do Pó de Porco. E se você quer experimentar a nossa cervejinha verde, é só chamar ele no Instagram. O link está na descrição. E bebo todas que vierem, eu canto o meu porco.